E estou de volta para o meu quadro de maior sucesso em 2022, as reflexões de domingo. É o maior, o melhor quadro, até porque é o único. Vamos para as novidades da semana. Foi uma semana bem proveitosa, bem produtiva, porque foi nessa semana que passou que eu tive a consulta com o fisioterapeuta Lucas Torres, com quem eu me consulto desde 2018. Então o Lucas já me conhece muito bem, já conhece o meu corpo, as minhas deficiências, minhas inabilidades. Já tratou várias lesões, micro lesões e sabe do meu menisco rompido nesse joelho direito aqui já. O menisco está rompido desde 2015 e o Lucas trata ele desde 2018. Então nessa consulta, qual a conclusão que nós chegamos, que o Lucas chegou? A palavra que ele utilizou foi irritado. Essa região, o menisco, ele está irritado. Não é inchado, não é inflamado, está irritado e tem que cicatrizar. E essa cicatrização, ele disse que demora em torno de 6 a 8 semanas. E por que ele acha que essa região ficou irritada? Vamos a algo que a gente acha baseado no que eu fiz nesse comecinho de janeiro. Eu estava no período de base, fazendo um treinamento, começando a fazer os intervalados e com os circuitos funcionais no meio. E na opinião do Lucas, o que pode ter acontecido é, por causa dos funcionais, eu acabei irritando essa região. E não é que o funcional seja ruim, eu que sou ruim no funcional. Eu sou disfuncional fazendo funcional, eu não tenho habilidade, eu não tenho coordenação, ainda não adquiri, assim para fazer sozinho talvez, essas coisas de saltar numa perna só e tal. Então ele acha que talvez nesses movimentos, saltos, eu possa ter caído muito com o joelho para dentro, pisado um pouco errado e fui irritando, irritando, irritando. E aí chegou aquele dia 17 de janeiro do treino de 100 e 200 metros, foi a gota d'água. Caiu na xícara de água e transbordou, o joelho começou a incomodar, a doer. Então o problema não foi o funcional em si, o problema fui eu no funcional. O fortalecimento aqui em casa, no chão, sem tanto malabarismo, esse funciona legal. O que eu fiz na rua talvez possa ter comprometido um pouco. E aí voltando naquele prazo de recuperação de média que o Lucas falou, dá de 6 a 8 semanas, se, é claro, você não ficar dando pancada em cima. E pensando em retrospectiva, o treino foi 17 de janeiro, eu ainda fiquei mais uns 10 dias fazendo treino normal, porque eu achei que era uma dor, um incômodo no joelho que ia melhorar, como todos os outros, em um ou dois dias. E não foi, tanto é que eu estou aqui, é o quarto vídeo, né pessoal? O quarto vídeo falando do meu joelho. Uma coisa que dura um mês, mais de um mês, não é uma coisa simples. E ainda nessa semana que passou, por exemplo, teve a consulta na quinta, na quarta-feira eu ainda corri na praia, tipo 8, 9 minutos. Duas vezes eu fiz uns trotezinhos na areia de 8 a 9 minutos. Num ritmo ok, joelho já estava incomodando menos. Mas eu vi assim, pensando pra trás, que eu realmente não dei muito descanso. E o que o Lucas me falou é, eu sei que você vai correr, que você vai querer correr, e talvez você não me escute. Mas, o que deveria fazer? Diminuir o impacto, a intensidade. Se quiser pedalar pra manter o cardio, dá pra fazer isso. Manter a respiração, não perder a condição física, o fôlego. Isso eu não vou fazer, porque a bicicleta tá em outro lugar. Mas ele falou assim, ó, o negócio é testar. Não dá pra te dizer que vai ficar bom em uma semana, duas, três, quando vai tá bom. Você vai saber, no caso eu. Tem que ir testando, mas ele falou assim, só não vai no limite. Não precisa, não vai no limite. Vai testando trotezinhos curtos, pequenos, não intensos. Não vai no limite, porque não precisa. Isso só atrasa a recuperação. E nessa direção de tentarmos melhorar as coisas todas, eu vou intensificar a fisioterapia duas vezes por semana, se der, ou uma, pelo menos agora em fevereiro, talvez em março. Porque na consulta que eu fiz quinta, o Lucas fez umas liberações aqui, ó, nessa perna. Várias liberações que distensionaram o local. E a perna ficou muito boa já na sexta. E eu acredito que eu posso começar a contar realmente o período de recuperação sem impacto a partir de hoje, domingo, 12 de fevereiro. Por quê? Porque nessa semana foi lançado esse tênis aqui, ó. Wave Rebellion Pro da Mizuno. É o super tênis da Mizuno, tênis com placa. Ele chegou na segunda, numa caixinha com senha, a gente recebeu a senha na sexta e eu decidi testar no sábado. E eu fui consciente de que o treino que eu ia fazer, tentando um pouquinho mais de intensidade, poderia atrasar a minha recuperação, me atrapalhar. Mas eu queria testar esse tênis aqui. Fiz um tirinho na quadra de uns 750 metros, depois um de um quilômetro. Ali é 452. Vi que ainda tenho fôlego, mas joelho nem tanto. Não foi uma corrida fluida, não foi uma corrida legal. E aí, se você quiser saber mais sobre esse tênis aqui, no Por Falar em Correr, por falar em tênis, na terça-feira vamos falar sobre o Wave Rebellion Pro da Mizuno. Então, pensando em uma prova, por exemplo, eu poderia fazer uma de 5 quilômetros, abaixo de 25, provavelmente sim, mas ia ser bem sofrido. Então, no sábado, o joelho ficou um pouquinho ruim, mas agora, domingo, já melhorou um pouco. E qual que é o objetivo daqui pra frente, além das consultas de fisioterapia? O objetivo é me manter em movimento, mas vai ser com muito mais caminhada e muito menos trote. E os trotes serão mais curtos, menos intensos. A partir de hoje, começando no domingo. Então, se você vai pensar 6 a 8 semanas, você transforma em meses. Dá um mês e meio a dois meses. Dois meses. 12 de abril é quando eu estou embarcando pra posto. Então, aí você já descarta a maratona de São Paulo, não vou participar. Mas já estou inscrito em Florianópolis, nos 5 quilômetros na sexta, nos 21 no sábado e na maratona no domingo, lá em 25, 26 e 27 de agosto. Então, o meu foco esse ano de meta de prova provavelmente vai ser esse em agosto. Vou pensar na recuperação do joelho lá pra frente. Então, acredito que se até abriu as coisas ficarem boas, vai dar pra fazer um ciclo de treinamento legal pra maratona em agosto. A partir de agora, o foco é movimento. Pelo menos meia hora por dia, pra manter essa rotina de sair de casa, movimentar. Porque ficar parado é sempre pior. O que eu vou diminuir são os trotes e os impactos. O dia mil, no dia 20 de fevereiro, vai ser mais um mil dias sem parar. Não vai ser exatamente mil dias correndo. Porque correr essa semana, realmente, eu não vou fazer muito. Aliás, tem um novo desafio que daí no vídeo da próxima semana eu conto. Mas como eu estou caminhando mais, eu estou testando pra caminhar cada vez mais rápido. Minha primeira meta é fazer a caminhada aqui na quadra, de meia hora, que dá uns 3, 4 quilômetros, abaixo de 9 pra 1 na média. Esse é o primeiro foco. Primeiro abaixo de 9, depois abaixo de 8, 30, depois abaixo de 8. E continuar me movimentando. E daí mais pra frente eu vejo se eu troco ou não. Então essa foi a semana e as reflexões de domingo. Deixa o seu curtir, comenta nesse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Por Falar em Correr, seja no YouTube, no Spotify e em todos os lugares onde nós estamos. Agradeço a sua paciência, a sua audiência até aqui. Vamos embora e tchau.